Se você quer melhorar um pouquinho da flacidez do seu rosto, da região da pálpebra, essa caidinha aqui, um dos aparelhos mais conhecidos no Brasil é o Ultraformer 3. Agora a gente já tem um novo, o Ultraformer MPT, que traz alguns benefícios, menos dor, mais rapidez e um pouquinho mais de resposta do que o Ultraformer 3. Mas esse ainda é o queridinho das clínicas de dermatologia. Claro que a forma como você aplica, a quantidade de tiros, a quantidade de disparo, ela é diretamente proporcional ao resultado. E 90% das pessoas têm resposta, mas 10% das pessoas não vêem grande diferença. Às vezes você quer fazer o Ultraformer microfocado, chega no consultório do médico e ele fala olha, eu acho que essa não é a melhor indicação. Talvez uma ou duas cínicas de preenchimento vai dar um efeito lifting melhor, mais barato, com mais duração do que o Ultraformer microfocado. Outras vezes não. Agora a gente tem uma novidade no Brasil, que são os aparelhos de endolaser, ou endolifting, ou sublaser, laser subdérmico. Tudo isso se somando com máquinas diferentes e uma boa abordagem garante um resultado que seja natural e bem feito no seu rosto. Se você não conhece um lugar bacana pra ir, vem visitar a gente, segue a gente no YouTube, aqui no Instagram e vem conhecer a nossa clínica.